Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Hoje eu vim aqui, gente, gravar meu depoimento pra falar sobre um produto pra quem tá sofrendo de herpes. Então fica até o final do vídeo que eu vim te falar toda a verdade do produto pra vocês e se realmente funciona, como eu consegui adquirir. Enfim, vamos para o que interessa. Bom, gente, como eu já comecei a falar, esse vídeo aí é perfeitamente pra você que está sofrendo de herpes, assim como eu já sofri, né? Um tempo atrás, infelizmente, aconteceu de eu ficar com muita herpes na boca, gente. Assim, foi uma fase bem complicada da minha vida. Já estava passando por um período um pouco delicado e quando isso aconteceu, gente, foi horrível. Eu lembro que eu vivia de máscara, eu não conseguia falar assim, sem a minha máscara, porque como eu trabalho com atendimento ao público, então é complicado, é bem difícil. E eu sentia muita dor, muita, muita dor, gente. Nossa, o que coçava, só quem já teve sabe muito bem do que eu estou falando, coçava demais, demais. Eu tinha nojo de olhar pra minha boca. Enfim, isso foi começando a me afetar psicologicamente, né? A autoestima também. E eu fui atrás de muitos tratamentos, gente. Que vocês possam imaginar, assim, com milhares de médicos e nada do que eles me passavam a adiantar. Nada, 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 nada dava certo. Até conversando com uma amiga minha, né? Falei, poxa, eu tô chateada. Já tô sem esperança de fazer com que essas herpes saiam, né? Da minha boca. E aí, né? Desabafando, ela falou, amiga, tem um produto muito bom, que é justamente pra quem sofre de herpes, você vai gostar muito. Que é o Imun 2000. Você vai ver, começa a usar, faz o tratamento completo de seis meses. Então, gente, o tratamento tem que ser completo. Não adianta você comprar um frasquinho e pronto. Não, tratamento completo de seis meses. E até pra facilitar pra vocês, eu vou deixar o site oficial aqui embaixo, tá? É só vocês clicarem que vocês vão direto. E ela falou pra mim, ó, cuidado, porque você vai ver pra comprar em Mercado Livre, Shopping, enfim. Não compra porque é falso. Falei, não, amiga, tudo bem. E aí, eu comprei, gostei, porque eu chego com menos de 15 dias. Então, assim, chegou muito rápido, né? Bom, por isso. E o bom dele é que é em cápsula. Então, perfeito. Comecei a tomar. Aí ela falou pra mim, ó, você vai começar a ver uma diferença no segundo mês, mas do terceiro pro quarto é que você vai ver uma diferença gritante. Eu falei, tudo bem. Gente, comecei a tomar. Dito e feito, hoje eu estou no meu quinto mês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas as minhas herpes eram mais aqui, ó. Eram esses três lugares aqui, ó. Era frio, horrível. Hoje em dia, gente, olha como tá a minha boca. É outra coisa. Eu fiquei muito contente, porque realmente é um produto que vale muito a pena você comprar. Fora que tem muitas vitaminas. É reconhecido pela Anvisa. Então, já te dá uma certa tranquilidade pra você fazer o tratamento, pra você, né, poder comprar. Eu fiquei muito feliz por isso. É um produto que eu realmente indico de olhos fechados. Até indiquei pra umas meninas que trabalham comigo, que estão sofrendo a mesma coisa. Eu falei pra elas, comprem. Vocês vão aprovar. Vocês vão gostar muito. A sua experiência viva é disso. Então, como eu falei pra vocês, gente, o site oficial vai estar aqui embaixo. Vocês podem clicar aqui. Vocês vão direto, sem medo, tá? Se possível, deixa aquele like que ajuda bastante. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente quer ler todos os depoimentos de vocês.